Dentro da neurociência das emoções, nós temos a teoria da avaliação emocional, ou the appraisal theory, que busca entender como esses sentimentos, esses momentos no passado, através de avaliações de questionários, essa pessoa pode ter uma melhora à estésis emocional. Olha só que interessante, eu vou falar disso nesse momento, quando eu abordar essa teoria. A estésis emocional, a estésis é uma palavra grega que significa sensibilidade, que deu origem também à palavra estética, se você for buscar, se eu não me engano, no século XVII ou XVIII, a filosofia da estética, da arte, a origem da palavra estética vem de a estésis, que é a sensibilidade, como a pessoa tem essa sensibilidade emocional, e aqui a sensibilidade não é uma pessoa frágil, de fragilidade, que sente muito o que as outras pessoas estão sentindo, e isso interfere nos seus sentimentos, no seu humor, nos seus processos emocionais. A estésis é a capacidade de clarear e absorver, filtrar o que ela está sentindo e articular comportamentos para isso. Interessante essa sua pergunta, Roberto. Aproveitando esse gancho aqui do Roberto, aproveitando aqui, você que está assistindo agora ou assistindo depois, se eu perguntar para você, comente agora aí, ou depois deixe os comentários aí abaixo, ou descreva com você, quais seriam dentro aí, fazendo essa avaliação do que nós vimos sobre o ciúme, e a breve definição do ciúme é uma comparação com a inveja, por exemplo, quais seriam as características de um relacionamento romântico saudável? O que você diria para mim? Comente aí. O que você diria que são características de um relacionamento romântico saudável? Talvez você pode descrever, ah, Matheus, um relacionamento romântico saudável é aquele relacionamento que tem respeito, que tem intimidade, que eu me sinto seguro, que tem transparência na comunicação, que tem a confiança, perdão. O que o pessoal está escrevendo aqui? Nove pessoas online. Deixe aí, pessoal, agora, por favor, está chegando aqui o comentário de vocês, mas o que você se eu perguntasse para você agora, o que é, ou quais são as características, algumas das características de um relacionamento romântico saudável? Eu disse aí, respeito, intimidade, segurança, transparência no diálogo, confiança, enfim, todos esses fatores, ou todas essas características, se encaixam dentro de um relacionamento saudável. Certo? Nós temos facilidade em diagnosticar isso. Agora, se eu perguntar para você, isso foi características boas. Agora, quais seriam as características que tornam um relacionamento não saudável? Um relacionamento tóxico? Você consegue descrever aí para você, nos comentários? Usando a imagem do seu relacionamento, se você quiser compartilhar, algum episódio, um momento dentro da sua vida que aquilo você considera muito tóxico para você? Que você viu, quando você era criança ou na adolescência, olhando, observando a amizade, um amigo, uma amiga que você tem um relacionamento dele ou um relacionamento dela com alguém? Quais foram as características que você foi observando em relação a um relacionamento tóxico? Pode ser o ciúme? Pode ser a traição? Deixe um comentário. Vamos ver, a Nina perguntou aqui. O ciúmes pode estar relacionado com baixa autoestima ou você se sentir menos que o outro? Nina, uma das alunas que adquiriu... Eu tenho um curso, Neurociência das Emoções, que não faz parte da Human School. Que eu fiz um acompanhamento com ela, um atendimento com ela. E olha que interessante. O problema, o grande problema dela, o desconforto dela, um dos, era o ciúme que ela tinha com o namorado dela. Agora eu não lembro se era namorado ou marido. E aí, em conversa com ela, nesse acompanhamento, no diálogo que nós tivemos, eu questionei ela e falei... O que mais te incomoda no seu ciúme? O que seria o ciúme que você sente? Você consegue identificar um ponto? E ela relatou para mim, olha só que interessante, você que está assistindo. Ela relatou que o... Acho que é o marido dela. Não sei se é marido ou namorado, mas vamos colocar como namorado. Que ele observava numa colega de trabalho, ou seja, uma mulher que trabalhava com ele, com o namorado dela. Que ela era muito mais nova e isso, na perspectiva dela, atraía a ele. E aí eu questionei ela, falei... Isso te traz uma baixa autoestima? Porque ela já tinha uma idade acima da mulher, que ela estava enxergando como objeto do ciúme em relação a ela, com o namorado. E aí quando nós identificamos isso, ela, Matheus, é a idade. O corpo dela é mais bonito que o meu, mais jovem. E isso trazia para ela uma baixa autoestima. E aí que interessante, isso que eu trabalho muito como os filósofos clínicos utilizando uma abordagem do estoicismo, que quando você tem a consciência daquilo que está no seu controle e não, você diminui muito os desconfortos emocionais ou sentimentais que você tem. Perdão. Em que sentido, Matheus? Poxa, eu não consigo controlar o corpo da outra pessoa, a estética da outra pessoa. Você não controla isso. Você não consegue controlar a sua estética naturalmente, obviamente, né? Agora, porque o processo de envelhecimento faz parte. Todos nós vamos envelhecer. Na verdade, estamos envelhecendo. E aí quando ela identificou isso, tornou consciente, nós mudamos a perspectiva sobre isso. Em que sentido, Matheus? Poxa, se eu já tenho um corpo mais velho, ou sou mais velho, tenho uma idade maior do que ela, o que eu posso usar isso como potência? Como característica de comparação que eu serei enxergada como objeto de desejo? Olha só que interessante, hein? E aí a maneira como ela abordava essa experiência, essa maturidade com a idade dela, ela conseguiu, na intimidade com o namorado, superar essa baixa autoestima, transformando isso não como um trauma ou como um ponto negativo, mas o potencializador da autoestima dela. Olha que interessante. Então sim, o reflexo do seu sentimento de ciúme pode sim estar influenciado com uma autoestima com você. Porque quando você vê o outro, o que o seu marido, a sua esposa pode estar sentindo em relação de atração com o outro, seja nos sinais, nos olhares, no toque, e você encontra isso em você, no que você pode melhorar, às vezes isso pode ser um defeito. A qualidade do outro, você enxerga em você como um defeito. E aí quando você traz isso na sua consciência de trabalhar, você usa esse, entre aspas, defeito a seu favor. Bom Roberto, afeto mútuo, respeito, segurança, cuidado, muito legal, mas ao mesmo tempo que estou pensando sobre ver um insight de nós também sentimos emoções negativas, então um relacionamento nunca será, eu acho que você falou isso, né Roberto, nunca será 100% feliz. Roberto, é importante ressaltar que relacionamentos felizes, a base de relacionamentos felizes, pode sim acontecer episódios de ciúme adultérios. É ilusão, é uma ilusão hollywoodiana, se podemos dizer assim, de filmes de hollywood, que os finais dos filmes são aquele se beijarem, viveram felizes para sempre, isso acontece nos cinemas. e aí o